Aqui na Onda Oeste, multiplataforma, e é com prazer que recebemos aqui hoje o deputado estadual Cássio Soares. Cássio Soares é afiliado ao PSD, natural da cidade de Passos, e está atualmente no quarto mandato como deputado estadual. É líder do bloco Minas em Frente, bloco que apoia o governo Romeu Zema. Cássio lidera um grupo de 33 deputados dos 77 deputados mineiros. Boa tarde, Cássio. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Onda Oeste. Prazer e satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste, a toda a equipe aqui. É uma satisfação estar com vocês. Deputado, você tem uma relação muito próxima com o Piuí, nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, e conhece de perto a situação da saúde em nossa cidade. Nós passamos recentemente momentos delicados com a situação financeira da Santa Casa. Fala um pouco pra nós sobre a importância da reativação dos leitos de UTI, que teve uma participação sua efetiva, e também o credenciamento do hospital para atendimento de casos de AVC. Bem, o ideal era que os leitos de UTI da Santa Casa de Piuí não fossem fechados, mas infelizmente foi uma realidade enfrentada pela instituição. A situação financeira calamitosa, difícil naquele momento, o que implicou no fechamento por 10 meses dos 10 leitos de UTI da Santa Casa. A partir daquele momento, fui acionado pelo doutor Paulo, prefeito, muito preocupado com a situação, pelos vereadores e pela comunidade de modo geral, não só de Piuí, mas como da nossa região. Então, Vargem Bonita, São Roque, Doresópolis, Pimenta, Capitólio, e de lá pra cá, nós começamos uma verdadeira missão pra reaver esses leitos. Nós tivemos inúmeras reuniões com o secretário de saúde, doutor Fábio Baqueretti, com o governador do estado, Romeu Zema, inclusive, e conseguimos, durante esse tempo, dar as condições pra que os leitos de UTI fossem reabertos, reinaugurados. Isso aconteceu, inclusive, com a presença do secretário de estado de saúde aqui na cidade, na instituição, foram reabertos, e não só isso. Nós tivemos agora o credenciamento pra situações envolvendo o AVC, o que traz pra Santa Casa de Piuí mais recursos e mais condições de se manter de pé, de portas abertas, pra fazer o bom atendimento na área da saúde pública. E quero aproveitar aqui, Edgar, pra anunciar que na semana passada, além desses benefícios, nós conquistamos, e já está na conta da Santa Casa, mais 500 mil reais das minhas emendas parlamentares, e aquele dinheiro que eu tenho a discricionariedade pra indicar, pra encaminhar, e já está na conta da Santa Casa, mais 500 mil reais pra ajudar no custeio e o bom atendimento. Certo. Deputado, ainda falando sobre a relação da saúde de Piuí aqui, nesse momento atual, pra desafogar um pouco aí os atendimentos lá no hospital, planeja-se a construção da UPA, uma UPA tipo 1 aqui na cidade, com um custo aí estimado aproximadamente de 5 milhões de reais, me corrija se eu estiver errado aí. O que você pode nos falar sobre isso? Como que está essa análise lá na Secretaria do Estado? Tá. Durante o processo de prejuízo do fechamento dos leitos, nós acabamos fazendo do limão uma limonada. Eu e o doutor Paulo, em alguns momentos, reunidos com o secretário de saúde e procurando as alternativas, nós entendemos que o pronto atendimento da Santa Casa, ele é muito caro, ele acaba trazendo um custo a mais pra Santa Casa. Então, naquele momento, nós conseguimos o convencimento de que o governo do Estado precisaria construir uma UPA, um pronto socorro novo pra Piuí. E o secretário aceitou o nosso desafio, nos atendeu e o governo do Estado está repassando 5 milhões de reais para a Prefeitura de Piuí construir essa UPA, o pronto atendimento. O doutor Paulo já fez o projeto, já tem a área identificada, já encaminhou o projeto pra Secretaria de Saúde e agora está na fase de análise. Nós estamos cuidando pra que essa análise seja a mais rápida possível e que essa UPA pode ser construída em breve e entregue à população de Piuí e região. Ótimo. Deputado, o senhor fez uma indicação aí de um aparelho de mamografia, né, que para o posto de saúde Dona Irassema, aqui no Curumim, e também de um aparelho PET-SCAN para a Santa, o Hospital Regional do Câncer de Passos. São dois aparelhos, né, para dotar a infraestrutura da saúde aqui de Piuí e da região de facilidade, de acesso para o tratamento de saúde. Fala um pouquinho pra nós sobre esses equipamentos. Olha só, nós sabemos que hoje, infelizmente, o número de pacientes de câncer tem crescido, né, seja porque a nossa população está conseguindo ter uma expectativa de vida maior, está envelhecendo, e seja pelo ritmo de vida, qualidade, não sei, mas enfim, é uma realidade triste que estamos enfrentando. E para que isso possa ser minimizado, nós precisamos do melhor atendimento na área da oncologia. Então, Piuí, como nós temos aqui uma entidade forte que dá toda assistência para as mulheres pacientes de câncer, que é Amparo, que eu tive a oportunidade de visitá-la há minutos atrás, estava lá com a Fabiana, com a Carol, com a Dilson, com o Vandinho, né, vendo lá o trabalho maravilhoso que eles fazem, nós conseguimos, junto ao governo do estado, três equipamentos de mamografia, custando um milhão e duzentos mil reais cada um deles. Um deles vem para Piuí, para ser instalado nessa unidade de saúde da prefeitura, para fazer o diagnóstico do câncer de mama. Quanto mais cedo, mais antecipado for feito esse diagnóstico, mais eficiente vai ser o tratamento e mais possibilidade de salvar vidas nós teremos. Assim também, outros dois equipamentos vão para Santa Casa, Hospital Regional do Câncer de Passos, e também para o Hospital de Cássia. São três cidades polos aqui da nossa região. Além disso tudo, nós conseguimos o aparelho PET-SCAN para o Hospital Regional do Câncer, que fica em Passos, mas que faz o atendimento regionalizado. Quem precisa desse exame de PET-SCAN hoje, precisa viajar para longe e pagar em torno de quatro mil e quinhentos a cinco mil reais o exame. Com esse equipamento na Santa Casa de Passos, no Hospital Regional do Câncer, o exame será feito pelo SUS e o diagnóstico será muito mais preciso e a eficiência do tratamento também. Nós vamos salvar mais vidas. Foi um equipamento que custou cinco milhões de reais. Nós conseguimos esse recurso de emendas parlamentares e eu estou conseguindo agora outros cinco milhões para iniciar a construção do ambulatório, onde vai receber não só o PET-SCAN, mas como todos os outros equipamentos de diagnóstico no Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Passos. Bacana. Deputado, você na sua resposta aqui, você disse que visitou Amparo. Nos fale um pouquinho da sua agenda hoje em Piuí, onde o senhor já foi, quais entidades o senhor ainda pretende visitar. Nos fale um pouquinho sobre essa visita aqui à Cidade Carinha. Bem, eu cheguei por volta de nove e meia da manhã, fui direto para a Prefeitura, para o gabinete do Dr. Paulo e lá fui recebido por quase todos os vereadores, pelo prefeito, pelo vice-prefeito Serineu e também pela equipe da Prefeitura Municipal. Praticamente todos os secretários, assessores e lá nós fizemos um balanço daquilo que está sendo realizado. Além desses benefícios que nós anunciamos aqui, tem ainda 800 mil reais para recapeamento de ruas, que o Dr. Paulo já está em processo licitatório para começar. Tem recursos para construção de UBS, tem recursos para reforma de praça, compra de uma patrol que foi entregue há poucos meses atrás para melhorias das estradas rurais da população que usa a zona rural, usa as estradas rurais e buscar serviço, porque a nossa demanda nunca para. Se a gente está resolvendo um problema hoje, nós temos outras tantas para ser desenvolvida, desempenhada e trazer soluções para a população que precisa. Essa é a função do político, essa é a função do representante e vocês sabem bem que eu tenho isso como missão e no que depender de mim nós vamos sempre dar sequência para fazer esse bom trabalho. Deputado, toca num assunto aqui sobre questão de rodovias. Ontem o governador Romeu Zema esteve aqui na região sul de Minas e ele foi abordado, indagado sobre a questão de um valor de pedágio em algumas rodovias aqui no sul de Minas, um valor de R$ 13,17. O governador respondeu que é um valor em conta, ou seja, um valor razoável na visão dele. Como que você, você como deputado na Assembleia, Minas Gerais tem a maior malha viária, difícil de ser mantida pelo governo. A iniciativa privada é importante, eu já falei aqui no ar várias vezes, eu sou um defensor da privatização de estradas, porque eu entendo que o governo, ele não tem capacidade suficiente para manter a tempo e a hora as estradas em boas condições. Daí, essa questão de fazer as parcerias públicas, privadas, de privatizar, de aceririzar a responsabilidade de estradas. Como você avalia essa questão e você acha que esse valor, R$ 13,17, para iniciar a cobrança de pedágio sem antes ter a infraestrutura já pronta, alguma coisa nesse sentido, você acha que é um valor razoável, deputado? Sinceramente, não, porque não é uma vez única que o usuário, que o motorista vai passar pela praça de pedágio. Muitos motoristas passam recorrentemente, por exemplo, quem é de Piuí, tem que ir a Capitólio trabalhar, passa pela praça de pedágio aqui duas vezes por dia, ida e volta, então não é. Mas, o que nós precisamos ter em mente, MG 050 parece que está R$ 7,60 o pedágio para veículos de passeio. R$ 7,90. R$ 7,90. É caro ou é barato? Depende. Do jeito que a estrada está, é caro. Para pagar pedágio, nós temos que ter uma estrada duplicada, segura, com asfalto liso, e o que nós estamos vendo hoje são obras atrasadas, pistas simples, pouquíssimas terceiras faixas e quase nenhuma duplicação. Nós tivemos agora, recentemente, a duplicação do trecho urbano de Piuí, mas que demorou muito, que atrasou bastante a obra. Então, essa entrega de serviço, pela tarifa de R$ 7,90, está caro. Agora, quando você anda nas estradas de São Paulo, e nós aqui conhecemos muito bem, você paga lá R$ 12,00, R$ 13,00, sorrindo. Sorrindo. Porque nós temos uma estrada duplicada, um asfalto liso, segurança, o atendimento muito eficiente quando você precisa de uma assistência técnica. Então, tudo isso depende muito. É bem-vindo um processo de concessão desde que a estrada esteja impecável, em ótimas condições, não da forma como está a MG 050. Está certo. Deputado, tocando aqui em outro tema sensível, e que a gente recebe muitas reivindicações diariamente aqui, é em relação à remuneração de servidores. Recentemente, o governo de Minas reajustou os salários dos professores, com aquela questão da proporcionalidade de 24 horas trabalhadas, e o pessoal não quer essa proporcionalidade, que é o piso nacional, em torno de R$ 4.400. O que você tem para falar para essa categoria, e também para as demais, como as forças de segurança pública, que também sempre reivindicam do governo de Minas o seu reconhecimento, vamos dizer assim, do seu trabalho? Olha, eu creio que servidor público, ele merece ser valorizado dentro daquilo que é justo. E o que nós estamos falando aqui da classe da educação, especialmente, nós estamos tratando de piso salarial. Então, em outros tempos, era para a gente já estar tratando de uma questão muito além do piso salarial. valores de R$ 4.000,00, aproximadamente, como piso, é muito pouco. E nós estamos falando dessa polêmica que tem entre carga horária de 24 e 40 horas. O entendimento do Estado é que o piso é para 40 horas, que é a carga horária de praticamente todos os trabalhadores do nosso país. Então, evoluímos, avançamos, aprovamos no final do semestre 12,48% de reajuste que permitiu atingir o piso salarial nacional retroativo a janeiro de 2023. Os profissionais da educação vão receber esse retroativo em três parcelas, sendo agora julho, agosto e setembro ou agosto, setembro e outubro, não me recordo aqui. Isso tudo, nós não podemos parar a discussão por aqui. Nós temos que evoluir ainda mais porque não se faz educação de qualidade, principalmente na rede pública, apenas com prédios e equipamentos. Fazemos, sobretudo, com profissionais valorizados, qualificados, motivados para poder educar as nossas crianças e jovens. Quanto aos profissionais da segurança pública, é muito justo que tenhamos também um tratamento adequado para que eles possam ter uma remuneração justa. Mas em anos anteriores, nós tivemos alguns reajustes para a classe da segurança que não houve para a classe da educação. Então, o Estado, ele precisa suportar esses reajustes salariais, porque cada 1% reajustado numa classe volumosa, como é da educação e como é da segurança pública, o impacto no orçamento do Estado é muito grande. Então, o que nós precisamos é dar condições para que o Estado de Minas Gerais tenha capacidade de aplicar esses reajustes, que é muito merecido pelas duas categorias que são fundamentais para Minas Gerais. Deputado, eu quero trocar num assunto aqui que é muito sensível ultimamente aqui para a população piuiense. Eu acredito que o senhor tenha tomado conhecimento da questão da vinda de mineradoras aqui para o município de Piuí. Há controvérsias, umas frentes que defende, outras que não defende a vinda dessas mineradoras. Há processos adiantados no sentido de obter a concessão, a liberação para a exploração do minério de ferro aqui em Piuí. E são várias empresas que estão pleiteando isso. Então, o que se coloca, inclusive já foi feita até uma audiência pública aqui em Piuí, das pessoas que são contrárias à vinda desse tipo de empresa para cá, é de que a mineração poderia trazer consequências negativas para o meio ambiente, consequências sociais também, vindo pessoas de fora, ou seja, uma série de questões negativas nesse sentido. Qual que é a opinião do senhor? Até onde o senhor tem conhecimento sobre a vinda dessas mineradoras aqui para Piuí? O que o senhor pensa sobre isso? Bem, Edgar, eu estou acompanhando à meia distância porque não há nenhuma questão oficial ainda apresentada quanto à intenção de instalação de mineração e exploração de minério de ferro aqui. Eu sei que existe estudos e que existe um pedido junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de uma licença prévia, algo assim. Eu já pedi informações para a Secretaria de Meio Ambiente, estou acompanhando de certo modo junto ao doutor Paulo também, para que qualquer andamento ou evolução nesse sentido nós tenhamos o processo de preservação ambiental garantido e previsto, o que é justo para todos nós. Me parece que é uma região que afeta ali o Ribeirão Arara, sim, nós temos essa preocupação muito grande, qualquer atividade econômica ela é bem-vinda desde que não haja um contraste, desde que não haja um rompimento com a questão de preservação ambiental. É claro que a mineração ela prejudica o meio ambiente, mas até para isso acontecer tem que haver um equilíbrio. Se esse equilíbrio não for garantido, nós vamos trabalhar para que não aconteça nenhum tipo de exploração que venha trazer prejuízos consideráveis para Piuí. Eu sou o defensor da cidade de Piuí, eu sou o representante da cidade de Piuí e vou continuar fazendo valer essa minha condição de representante da população. Se a população entender que esse não é um bom caminho, nós vamos trabalhar para garantir que não aconteça nenhum tipo de exploração mineral aqui na cidade. Então, estou acompanhando. Se, por outro lado, depois de todos os esclarecimentos, transparência, a população conhecer qual é o projeto que está sendo pensado e ser compreendido que não haverá prejuízos consideráveis e maiores para o Ribeirão Araras, para a região que está sendo prevista, aí sim, eu serei aquele que vai vocalizar a vontade da população de Piuí. Está certo. Deputado, o senhor agora na parte da tarde tem agenda aqui em Piuí, vai continuar aqui em Piuí, qual que é a agenda do senhor? Olha, até complementando o que me foi perguntado, eu passei pela PAI também, nós tivemos um trabalho de destinação de recursos para que a PAI pudesse comprar aquelas placas fotovoltaicas para geração de energia solar, a PAI, através do presidente de Amil, me foi dito que caiu a conta de energia de 3.800 por mês para menos de 100 reais, o que faz a PAI ter uma condição muito melhor de oferecer um serviço para os alunos, para os assistidos. Tive a condição também de entregar um veículo zero quilômetro para o projeto Reconstruindo Vidas, que faz um excelente trabalho com as nossas crianças. Saindo aqui dos estúdios da Onda Oeste, eu vou encontrar novamente com o doutor Paulo e vou vistoriar algumas obras que estão em andamento na cidade e depois pego estrada, volto para Passos possivelmente para fazer mais agendas lá, receber as pessoas da região. Certo. Deputado, eu gostaria apenas agora de falar um pouquinho sobre esse quarto mandato, como que está sendo, né? Você é agora líder desse bloco Minas em Frente, que está junto ao governo Romeu Zema e liderando aí 33 deputados dos 77, isso não é 77, deputados Minas que a gente tem. Como que está sendo esse quarto mandato, esse desafio? Olha, cada mandato tem uma história, são mandatos diferentes, no mandato passado eu tive uma relação um tanto mais conflituosa com o governo, por vezes de desentendimento de ideias, e agora, passado a eleição do ano passado, eu tive a oportunidade de sentar com o governador, com o vice-governador especialmente, tivemos alguns alinhamentos e ajustes na relação, tenho trabalhado junto a esse bloco que lidera, o bloco Minas em Frente, com 33 parlamentares, o que me dá muita responsabilidade e muito trabalho também, viu gente? Às vezes, eu fico ausente das visitas para o interior conforme eu gosto de fazer, mas também, por outro lado, a gente consegue encaminhar os projetos importantes, tivemos alguns deles aprovados nos últimos meses na Assembleia, o reajuste da educação do piso salarial é um exemplo disso, a reforma administrativa também é outro exemplo disso e vamos continuar nessa mesma atuada. No que concerne a representatividade regional, eu quero continuar sempre estando perto das nossas entidades, estando perto dos nossos municípios aqui da região, atendendo bem, trazendo os recursos necessários, cobrando do governo do Estado o retorno que a nossa população merece e um pouco mais experiente, afinal, já se vão lá praticamente 12 anos, o Edgar acompanhou muito bem desde o início, fui acolhido por Piuí desde 2010, a minha primeira campanha eleitoral, cidade que tem família, que tem um carinho muito grande e, sobretudo, uma responsabilidade e uma vontade de resolver os problemas da população, afinal, Passos, que é a minha terra natal, foi a minha primeira cidade em votação, quase 30 mil votos, mas, depois de Passos, Piuí, a minha segunda cidade em votação, na verdade, depois de Passos, a primeira em votação. E a questão do simbolismo de votos, ela serve para representar a relação de confiança, então, essa relação de confiança, porque o eleitor, quando vai na urna, ele deposita o voto dele, mas, por trás do voto, está a esperança de que a sua vida vai melhorar com aqueles representantes que ela está escolhendo, que a pessoa está escolhendo. E eu fui escolhido por Piuí. Então, eu levo em consideração todos os dias do meu mandato essa confiança e a esperança que as pessoas depositaram em mim. Então, não é à toa que sábado, domingo, feriado, por muitas vezes, eu estou trabalhando para poder trazer esses resultados que nós estamos apresentando. Tá certo. Conversamos, então, com o deputado estadual Cássio Soares. Deputado, muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui na Onda Oeste, por nos conceder essa entrevista. Estamos aqui sempre à disposição para trazer as ações do seu mandato, registrar também a presença do vereador Boi, que está aqui com a gente, acompanhando, dos assessores também do deputado. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre aqui, estamos à disposição. Muito obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço a oportunidade, quero marcar logo de voltar, já estamos aqui, mas já pensando na volta, e se possível ainda, para a gente ter os microfones abertos para responder as perguntas da população, deixo aqui meu abraço fraterno, especial, a família do meu amigo saudoso, Tatá Tomé, a Dona Amália, o João, a toda a família, deixo um abraço aqui especial a todos aqueles que me acompanham no dia a dia, nas redes sociais, convido as pessoas a me acompanharem lá no Instagram, Cássio Soares, mandem suas perguntas, vou fazer questão de estar sempre interagindo, ouvindo os anseios, e trabalhando pela nossa querida Piauí e região, eu sei que a Onda Oeste chega longe, logo que eu estou na MG 050, por muitas vezes eu sintonizo 100.3 lá, e venho acompanhando e ouvindo a programação sempre de qualidade, muito obrigado a todos, um ótimo final de semana.